Olá, hoje nós vamos fazer o trabalho em alto relevo e rendado. Esse é um trabalho que foi enviado por uma inscrita de nome Raquel. A Raquel mandou uma foto de uma blusa que tinha esse mesmo desenho na barra, embaixo, logo após a barra, e perto do decote, um decote canoa. É um trabalho que pode ser usado, então, em várias posições, não só em barra. É usado no avesso e nós precisamos fazer alguns remalhados para fazer alto relevo, fazer o contraste avesso direito. Eu não contei exatamente a quantia de pontos que tinha no desenho dela, mas eu vou considerar um número grande. Seleciono uma agulha, solto o ponto em cima e remalho pelo avesso. Uma agulha feita. Conto aqui uma quantia ímpar de pontos, vamos dizer, uns 15. Próxima agulha, elevo, tiro o ponto, desço duas carreiras e remalho pelo avesso. Do outro lado, a mesma coisa. Eles são pontos que se repetem um lateral ao outro. Esses três pontos foram refeitos. Na primeira carreira, eu só refaço um ponto. Na segunda carreira, além daquele ponto que foi soltado antes, eu solto o vizinho dele. Desmancho duas carreiras pra baixo. E refaço, remalhando pelo avesso. O ponto que foi soltado antes, também. E o da lateral, também. Então, agora, eu tenho nessa carreira, três pontos descidos e refeitos pelo avesso. Já aproveito e transporto esse da lateral pro lado. Pra fazer um furinho aqui. A mesma coisa, eu vou fazer em todos os outros três pontos. A mesma coisa, eu vou fazer em todos os outros três pontos. Quando eu solto nessa carreira agora, eu tenho que tomar cuidado que o ponto não se desfaça. Então, primeiro, eu engato o remalhador no meio do ponto, solto. A laçada já está aqui. Apanho rapidinho e refaço. Se eu perco essa laçada, eu vou ter problemas pra achar o ponto normal. Depois que eu fiz o ponto central, desfaço e refaço novamente. Agora, eu consigo que ele não se perca a laçada. Faço esse da lateral também, tomando cuidado com o seguinte. Aqui, eu tenho dois pontos. Um que foi transportado. Então, eu tenho que tomar cuidado pra que ele não se perca também. Se eu perder o ponto nessa altura, ele vai correr e eu vou ter um trabalhão. Coloco o remalhador dentro dos dois pontos ao mesmo tempo. Desmancho a carreira. Quando ela é teimosa assim... Apanho os dois pontos e refaço pelo avesso. Nessa carreira, eu não vou colocar o ponto sozinho. Eu vou seguir com dois pontos. O transportador de dois pega aquele que foi o último que foi remalhado e mais o vizinho. Para que os furinhos sempre aconteçam no centro. E que as agulhas tendem a se espaçar, tendem a entortar dessa forma. Novamente, vamos fazer o do lado e o próximo também. Cheio. Saio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. 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 Primeiramente, remalho todos os pontos como já tinha sido feito antes. Desço. Engato o remalhador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transportador de três. Levo pra lá. Vamos 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 lá. Agora não faço mais o furinho central. Eu vou fazer apenas os furinhos da lateral e fechar esta folha. Aqui termina uma folhinha. Já coloco o ponto na própria agulha que foi transportada antes. Um furinho aqui. E vamos fazer do outro lado a mesma coisa e depois as outras é entrar. Vamos lá. E agora o desenho do centro não vai mais ser feito porque eu já tenho oito furinhos. Mas eu vou precisar fechar esse trabalho. Então, uma folhinha eu terminei aqui. Deixo uma agulha, pego o ponto seguinte e fecho pra cá. O ponto do meio era esse. Tenho três de um lado, três do outro. Nessa carreira aqui. Remalho novamente essas sete agulhas do centro. A folhinha já terminou aqui. Então, vamos lá. Transporto pra cá. Ficando cinco agulhas apenas. Na próxima vez, remalho essas cinco e diminuo de novo, ficando três. Depois, ficando somente uma. E assim eu vou terminando a folha. Tchau. 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 Vamos lá. Eis o resultado do desenho que a Raquel mandou pra gente. Aliás, aqui deu um erro. Olha só. Aqui deu um erro. Só vi agora, senão eu tinha refeito ele. Então, vamos observar no lado de cá. É um desenho bem bonito, demorado pra fazer. Bastante trabalhoso mesmo. Mas o efeito que ele fica, muito bonito. Uma barra. A blusa que ela mandou o desenho, tinha na barra e tinha próximo ao decote canoa. Então, valoriza o decote. Valoriza a peça inteira. Mas, é trabalhoso. Então, uma peça toda ela, desconsiderem aqui. Uma peça toda ela feita nesse ponto é muito trabalhoso, não compensa. Fazer um detalhe apenas valoriza o desenho em si. Se é muito trabalhada, não se observa com detalhe aquele desenho. Certo? Nossa amostra, então, pra hoje, uma contribuição da Raquel. Bom trabalho.